A única forma que a gente tem de ficar livre sobre uma expressão é você, justamente, organizar suas referências sobre os seus sentidos. Isso vale para tudo. Isso vale para o desenho, isso vale para a arte, isso vale para a vida, de um modo geral. Como eu organizo a minha percepção para eu poder expressar o que eu quero, para eu perceber com clareza, para eu falar com coerência, para eu desenhar. Então, nessa hora é interessante, porque tanto faz quando você desenha com uma tinta, quando você desenha com um lápis, a percepção ficou projetada, você já percebeu o que é aquilo, como perceber aquela forma. Com o que você pode contar, de fato, é com a sua percepção. E é ela que vai te ajudar a construir as suas referências, de construir a sua arte, de construir a sua percepção de mundo, de balizar suas trocas, enfim. Então, você fortalecer a relação com a própria percepção é fundamental. E é muito interessante, porque a gente está falando de uma dimensão que tem uma dimensão de autoconhecimento e também uma dimensão prática, como eu desenvolvo. Então, eu puxar a atenção para um sentido meu, o que isso faz comigo, com a minha atenção? Porque o que acontece? Quando eu puxo a atenção para um sentido meu, que não seja só o sentido da visão, que obviamente a gente usa a visão para desenhar. Quando a gente puxa outros sentidos, você começa a se perceber. E aí, muda muito a proposta mesmo, né? Você fala assim, ah, eu estou me incluindo, estou incluindo a minha percepção nesse trabalho de arte que eu estou fazendo.